Olá, meus queridos amigos e seguidores. Sabemos que grandes profetas já passaram por este mundo, como Jesus e Chico Xavier. Neste episódio do podcast Experiência Paranormal, dois notáveis médiuns, Geraldo e João Pedro, discutem a profecia que nosso amado Chico Xavier fez sobre o Brasil. Mesmo os mais céticos, ao observarem os eventos atuais e assistirem a este vídeo, perceberão a veracidade das previsões de Chico. Antes de irmos para o corte, quero pedir a todos que estão enfrentando dificuldades que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e queremos interceder por sua cura e libertação. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. O link com a entrevista completa está na descrição. Não saia do vídeo, pois ao final vou compartilhar minha opinião. Agora, vamos ao vídeo. Aproveitando então, que a gente está com vocês dois aqui, eu imagino que vocês devem estar o tempo todo trocando sensações ou informações, coisas que vocês aprendem, que um aprende e um discute com o outro. O que vocês estão sentindo hoje do momento espiritual em que o Brasil está passando? Vocês estão em contato com praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro, com a rede de comunicação de vocês. O que vocês estão sentindo desse momento do Brasil, das pessoas, desse processo de evolução, de dor, de sofrimento, de resgate, de cura, de perdão? Qual é a sensação que vocês têm de uma mensagem que vocês poderiam passar? Vocês dois que são duas mentes que dedicam a vida a isso, a espiritualidade. O que vocês estão sentindo nesse momento? Que as pessoas possam também se balizar e usar para se orientar? Quando eu questionei Chico Xavier, a única vez que eu tive coragem de questioná-lo sobre um livro dele, foi o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bom. E que, aliás, é excelente, de autoria do Humberto de Campos. Depois o Chico vai dizer em entrevista que não foi o Humberto de Campos que escreveu o livro, mas ele foi o repórter, o jornalista que, vendo este livro na espiritualidade maior, o transmitiu para a Terra, que eu recomendo a todos. E eu, ainda muito jovem, critiquei o livro no sentido que ele era muito ufanista, de achar o Brasil essa pátria maravilhosa do Evangelho. Hoje eu tenho outra visão completamente, claro. E levei a maior bronca do Chico na época. Ele chegou a pôr o dedo no meu nariz e falar assim, Mas, Geraldinho, você quer privilégios para a pátria do Evangelho? Quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou a vida entre as maiores dificuldades, sendo incompreendido pelos próprios da sua raça, da sua nação, da sua família, sendo negado pelos próprios apóstolos, sendo vendido, passou a sua existência testificando o amor entre todo tipo de pessoas de má vida, e para ser perseguido pelos maiorais do templo, para ser condenado injustamente, sem ter qualquer culpa, e no final ser crucificado, vilipendiado, depois de ter sido açoitado, depois de receber uma coroa de espinhos, e finalmente morrer, entregar a vida numa cruz da ignomínia, entre dois ladrões, o fundador do Evangelho passou por isto, e você quer privilégios para a pátria do Evangelho? Por quê? Então, eu acho que nós estamos nesse calvário. A pátria do Evangelho está nesse calvário. Muitas vezes sendo vilipendiada, sendo vendida, sendo maltratada, recebendo cusparada na cara, mas a gente tem que ter em mente que no final de tudo, Jesus, que é o fundador do Evangelho, na face da Terra, ele só teve uma palavra de perdão. Exatamente. E disse, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, antes de entregar a vida a Deus. Eu vejo que um problema muito sério pelo qual o Brasil está passando nesse momento é o problema dessa divisão, dessa polarização. E isso é um postulado evangélico. Jesus disse que todo o reino dividido, ele tende ao fracasso. Então, um caminho que o Brasil precisa percorrer para poder cumprir a sua missão é, em algum termo e de alguma forma, conseguir uma unificação mais significativa. E eu acredito que essa unificação no Brasil está no sentimento cristão. Porque quando a gente caminha pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares, o sentimento cristão é muito forte, seja em qual escola religiosa for. Pode ser no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, na Umbanda, que tem muitos cristãos. Então, a gente sempre ouve muito de Jesus. Qualquer esquina estão falando de Jesus. Jesus é muito presente. Então, até nisso, a gente percebe que o Brasil está dividido em uma perspectiva e que a unificação está justamente nessa caminhada cristã. Agora, para que nós sejamos capazes de cumprir isso, eu acho que o grande desafio é a lição do perdão. E o Geraldo Júnior trouxe essa passagem do Cristo na cruz. E isso é muito importante, porque aí Humberto de Campos traz para a gente a revelação de que aquele espírito sobre o qual eu falei, lá em Mateus capítulo 4, que tentou Jesus, na hora da cruz, ele apareceu para Jesus de novo. Jesus estava procurando algum amigo, algum acalento na multidão, e ele, de repente, quando ele estava procurando algum conforto, ele se depara com dois olhos perversos. E na hora, ele percebe que é aquele espírito do dia da tentação. E o que esse espírito faz? Ele começa a falar mal dos discípulos, abjura, nega, esses homens que te abandonaram. Na visão do mundo, esses homens são traidores, eles te deixaram mais sozinho. E aí Jesus traz essa lição linda, ele começa a pensar nas qualidades de cada um, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E aí ele traz essa frase, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí vem a parte mais bonita, porque Humberto de Campos descreve para a gente que o céu se abre e Jesus vê os anjos costurando o caminho que ele percorreria até o céu com flores e estrelas. Então, esse é o caminho, quando a gente perdoa. Acho que o perdão, quando a gente está tão polarizado, brigando tanto, um reino dividido, uma nação dividida, o caminho é o perdão, o exercício do perdão do outro. E aí, conseguindo isso, esses espíritos perversos, que é o que Humberto de Campos conta para a gente, eles saem retirados, eles saem imediatamente quando Jesus perdoa. Então, o caminho do Brasil, eu acho que, para essa unificação, é entender que o nosso ponto comum é o cristianismo, a nossa ligação comum é o cristianismo, e, diante disso, exercitar o perdão para que essas relações que foram destruídas por questões materiais, elas sejam retomadas. A profecia de Chico Xavier para o Brasil tem gerado grande interesse e especulação entre os espíritas e estudiosos do médium mineiro. Conhecida como Data Limite, a profecia sugere que a humanidade teria até 20 de julho de 2019 para evitar um cataclismo global, baseado no comportamento moral e ético da civilização após a chegada do homem à Lua em 1969. Segundo Chico Xavier, se o mundo conseguisse evitar uma terceira guerra mundial nesse período de 50 anos, a Terra entraria em uma era de regeneração e paz, marcada por avanços científicos e tecnológicos e até mesmo o contato com outras civilizações do universo. Durante esse período, a espiritualidade superior estaria observando a humanidade, oferecendo proteção e orientação. A profecia também fala sobre o papel do Brasil nesse novo cenário mundial. O país seria menos afetado por eventuais catástrofes naturais e se tornaria um refúgio para outras nações, simbolizando o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Chico Xavier descreveu um futuro em que o Brasil, devido a sua postura pacífica e acolhedora, seria uma terra de integração cultural e espiritual, abrigando povos de diferentes origens. Essa visão não apenas valoriza a diversidade cultural do país, mas também enfatiza a responsabilidade moral dos brasileiros em promover a fraternidade e a paz mundial. Mesmo após a data limite, a influência dessa profecia persiste. Muitos acreditam que os desafios globais atuais, como crises ambientais e políticas, podem ser vistos como testes para a humanidade. A esperança é que a adoção de valores como amor, caridade e solidariedade, defendidos por Chico Xavier, conduza a um futuro de harmonia e progresso espiritual. A importância dessa profecia não está apenas na previsão de eventos específicos, mas no chamado à reflexão e à transformação moral. Ela destaca a necessidade de cada indivíduo e nação agir com responsabilidade para criar um mundo melhor. cavalo.